Agora... Agora o quê? Eu vou fazer o espetáculo... É assim... Fantástico ali! Vocês cantam comigo que eu repita! Deixa eu pegar! Que você o quê? Eu vou pegar! Deixa eu pegar! Você quer brincar um pouquinho com a Titi? Com a Titi agora você que vai montar, Titi? É isso? É? Quero ver então! Super fantástico amigo! Que bom estar contigo no nosso balão! Legremente no seu coração! Sou feliz! O quê? Fantástico amigo! Que bom estar contigo no nosso balão! Titi! Alegremente voar alegremente do sol! Do nosso balão! Sou feliz! Por isso estou aqui! Também quero viajar nesse... Também quero viajar nesse... Também quero viajar nesse balão! Super fantástico amigo! Que foi feliz! Nosso balão! Que foi feliz! Que foi feliz! E se eu tenho que ir ao nosso balão! Que foi feliz! Tudo é? Toda! Que foi feliz! Alegremente voar alegre... Que bom estar contigo no nosso balão Tum, tum, tum Alegremente voar alegremente Seu coração Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Agora vou criar outra música É de Adam, uma música do meu pai É? Deixa eu ver onde ela está Ah, aqui Plutiplats 1 Não vai a lugar nenhum Plutiplats 1 Não vai a lugar nenhum Não vai a lugar nenhum Plutiplats 1 Não vai a lugar nenhum